Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Nós estamos aqui saindo de Joatuba em direção à cidade de Esmeraldas É uma estrada um pouquinho diferente, que nós vamos passar pela MG 050 Depois em Vianópolis nós vamos pegar uma outra rodovista dual também Que eu não sei o nome dela ainda, mas nós vamos descobrir Até a gente chegar na cidade de Esmeraldas É um passeio de mais ou menos 1h20, saindo aqui de Joatuba até lá A estrada é uma estrada simples, mas é uma estrada tranquila Se a gente dirigir com as devidas cautelas, ela é bem tranquila Estou eu aqui, Glauber, juntamente com a Andrea Nós somos do canal Pelos Quatro Ventos E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixa para a gente aquele joinha Se inscrevam no canal, porque além da gente já ter uma quantidade boa de vídeos Postados aqui de Minas Gerais Nós ainda estamos visitando outras cidades que podem ser interessantes para vocês Ou para vocês conhecerem, ou para vocês matarem saudade, beleza? Então pessoal, vem com a gente aí E vamos seguir essa estrada aqui até na cidade de Esmeraldas, beleza? Vamos conhecer um pouquinho de estrada aí Então vem com a gente Tchau 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 Ela é que nós vamos até a cidade, eu não sei se ela vai até Esmeraldas, se ela vai só até Vianópolis, e Vianópolis a gente pega outra, indo para Esmeraldas, eu não sei ainda, a gente ainda vai descobrir, tá? Mas no primeiro momento, a gente está aqui na MG 050. Aqui nós temos uma área industrial muito movimentada, e esse trajeto aqui é o que a gente faz para a gente poder chegar até a cidade de Esmeraldas, passando aqui por Joatuba, tá? A estrada é simples, mas relativamente tranquila. Olha o rio passando ali embaixo, o rio para o pé, ó. Tem um condomínio bonito aqui na frente também. Essa estrada aqui, pessoal, é uma alternativa a 262, tá? 262 e 381, quando elas estão com algum problema desse trecho até Betinho, tá? Porque quando você passa por aqui, você vai direto para Betinho. Chegando em Betinho, você tem a opção de ir pela 381 ou então pela Via Expressa até Belo Horizonte, tá? Então essa aqui é a alternativa e fica aí a dica. Se você ver que a 262 parou, é por aqui, viu? Agora nós vamos passar por essa ponte aqui sobre o rio Paralpeba. Vamos lá. Aqui é a Via Nova, é isso. Então aqui já é um distrito de Betinho. E aqui nós temos uma parte turística também, ó, só pra você ver. É, aqui é a Via Nova. Isso aqui pertence a Betinho. Agora aqui a gente vai seguir direto aqui, ó, pra gente chegar lá em Esmeraldas. O trem não vem, então vambora. Como é que Betinho é grande, né? Betinho vem até aqui. É, é. Aí vem mais embaixo aqui também, tem um outro bairro. Pessoal, ali em cima em Via Nova. É, nós saímos da MG 050, tá? E agora nós estamos na MG 060, que vai ali de Via Nova até Esmeraldas. E é igual nós falamos, né? Estrada simples, estrada assim... A estrada tá boa, mas você tem que dirigir com as devidas cautelas, né? Para você ter um passeio tranquilo. Sempre é bom, né, Andréia? A gente ter... Tá dirigindo com as cautelas devidas, com tranquilidade, né? Direção defensiva, né? É verdade, porque a gente não sabe, né, o que a outra pessoa vai fazer no trânsito. Então tem que ter muita atenção. É, e normalmente a gente dirige para a gente e para os outros, né? É isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Não, só o meu? E aí pessoal, espero que vocês estejam gostando de passear com a gente aqui pela MG 060 A rodovia que vai até a cidade de Esmeraldas Esmeraldas agora não deve estar muito longe não Deve estar há quanto tempo, André? Até Esmeraldas aí pelo Waze, por favor Uma hora É, esquece que eu falei, gente Ainda falta uma hora de estrada ainda pra gente chegar lá em Esmeraldas Mas tá bom Enquanto isso a gente vai aproveitando aí Essa vista maravilhosa, né? Porque É... A vegetação tá verdinha, tá bonita Vamos ver se aqui a gente consegue ver as montanhas de Minas Gerais Tem uns trechos aqui que a gente consegue ver as montanhas aí Tá muito bonito, viu? É ali que tá bonita Não sei se vai dar pra vocês verem Mas aqui dá pra gente ter uma vista bonita das montanhas aqui de Minas Gerais Montes, né? É, montes, montanhas Não Não sei que a pessoa preferir É não? Sim Pode baixar seu vidro aí É, é calor demais Nossa Engraçado Não tinham falado que ia chover hoje? É, tá marcando chuva aí Mas pra algumas regiões de Minas, né? Ah Não acredito que não são todas, não Será que Belo Horizonte não tá incluída nessa relação, não? Não sei Mas tá parecendo que não Porque tá um calor Tá, tá um calorão bravo É um final de chuva Vira um pouquinho Olha lá Será que é isso? É um camping? Não sei Serra Negra É hospedagem Tem chalé Ó, legal Deve ter camping ali também É Pela área verde, né? Vou pegar aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Nós acabamos de chegar aqui na cidade de Esmeraldas, tá? Fizemos uma viagem tranquila. Nós iniciamos ali pela rodovia MG 050, depois pegamos a MG 060 e graças a Deus chegamos aqui numa boa, né? Foi tranquilo, né, Andréa? Sim, tranquilo. Foi sem estresse. Se você gostou, deixa pra gente aquele joinha, tá? Se inscreva no canal e também ative o sininho para que o YouTube informe pra você toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, beleza? E espero aí você em um próximo vídeo, né? Um próximo vídeo de estrada, porque esse vídeo aqui é direcionado para aquelas pessoas que gostam de estrada, né? Que gostam de conhecer estrada nova, gostam de conhecer caminhos, né? Então, espero vocês aí num próximo vídeo. No mais aí, fiquem com Deus aí e um forte abraço! Tchau!